Olá! Você sabia que o Ministério da Saúde garante às mulheres o acesso ao parto humanizado no SUS? Pois é! E é aí que entram as dolas. Você sabe o que é uma dola? O que ela faz? Tem dúvidas? Então tire elas com a gente no Saiba Mais. Mande perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. Você é o nosso convidado do dia. Tô te esperando! Tchau!